Come back together now What's your vision? Olá pessoal, quem não me conhece eu sou o Emerson Eliel Quem conhece aí sabe que eu tenho feito os vídeos sobre as panelas E a gente está evitando o uso de panelas que soltam resíduos de metais pesados No caso, estão sempre me pedindo para fazer o vídeo do bicarbonato Então eu resolvi fazer hoje Eu vejo esse vídeo feito pela panela da Royal, Royal Prestige Só que é um teste que eu vou explicar depois para vocês verem porque eu não acho confiável E obviamente, se forem fazer outro depois que eu fiz aqui com a panela da Royal Prestige E outra panela nova, eu só vou acreditar se for na minha frente Porque eu não vendo panela Então eu não puxo para lado nenhum Podem ter certeza aí que os meus vídeos nunca foram aí para aprovar a panela bicarbonato Que aliás, é a única que está à venda Infelizmente as de vidro aí não estão à venda Espero que algum fabricante comece a fazer a de vidro cerâmica Mas é isso aí, vamos para o teste E peço quem não está inscrito no canal que se inscreva Que eu dou vários tipos de dicas aí Que a gente vai aprendendo Então vocês dêem uma olhada aí Tudo bem? Vai ter um corte ali no vídeo que eu acabei precisando cortar Porque eu gravei em 4K para ficar bem feito para vocês verem a cor Mas espero que gostem do teste aí Vou fazer aqui, vou usar esse bicarbonato, essa marca Ali eu ia marcar o nome nos copos Mas vai ser dos lados da panela que eu vou fazer Aí eu vou usar essa medida aqui para ser exato Por que que eu vou usar a medida? Porque aquele teste eu não acredito muito nele, entendeu? Eu não acredito muito porque eles Querem vender aquelas panelas caríssimas Então eles fazem Vão na casa da pessoa e pedem Uma panela que já está suja, que já foi usada Que está sempre usando E daí é claro que o bicarbonato Ele acaba limpando a panela Que está suja lá E eles colocam em uma panela nova Então a água vai ter, com certeza a água vai ter diferença E outro caso Que eu não acredito muito É porque a reação do bicarbonato Ela pode ser diferente no alumínio Não deixa de soltar o alumínio com um produto com o mesmo pH Mas a reação do bicarbonato de sódio Acaba sendo diferente no alumínio Onde o alumínio tem aquela cor mais turva, né? Então tem todo esse caso aí A marca do bicarbonato Pode ser diferente a cor Então Eu vou fazer o teste aqui Eu limpei muito bem essa daqui Quanto a outra Passei até um vinagre Eu não pode fazer isso, tá pessoal? Mas eu estou fazendo Para fazer o teste Passei até um vinagre de álcool Para que tanto essa Tanto essa quanto a outra ali Ela está até no manual da vicalina Ela fica esbranquiçada às vezes Mas é normal Depois, dependendo do preparo Que você faz ali Ela acaba Se limpando sozinha Daquele desbranquiçado Que fica no fundo Mas é normal Então Eu vou fazer o teste aqui aqui a gente também já vai ver qual vai ser mais rápido aqui pra pra fervura na verdade o fogo ali é um fogo alto mais forte é um olhinho menor então a gente abaixa porque essa panela tem o cabo a modelo 2020 afastar um pouco esse essa parte de plástico aqui você pode ver que tá bem perto do fogo ali então afastar mais um pouquinho e essa eu comprei no final de 2018 assim mesmo, no final de 2018 então era meio próximo então a gente baixa o fogo só pra não ter esse problema do fogo vir aqui mas ali como o fogo era mais forte aqui já um fogo mais um pouco menor ali a boca do fogão mas vai ser aproximadamente o mesmo tempo eu já vou colocar o bicarbonato já exatamente a mesma quantidade pra não ter essa questão de de quantidade pra gente colher de pau sempre usar colher de pau ou silicone mas o pau no caso da madeira ela é mais higiênica ela é mais higiênica do que o silicone eu pensava ao contrário mas existem estudos aí que o utensílio de madeira mata mais bactéria do que os outros então aqui eu uso mais de madeira eu ia cortar o vídeo mas pelo jeito não vai precisar vou ter que esperar aqui cerca de um minuto ou dois que é o que eles fazem confesso a vocês que eu não fiz esse teste ainda é a primeira vez que eu estou fazendo então qualquer coisa que aparecer aí tanto pra mim quanto pra vocês vai ser surpresa como eu disse talvez eles colocam em panela que está suja que já foi usado já há muito tempo na casa então é o que acontece de ficar com a água turva vocês podem ver que já está as duas ferveram exatamente ao mesmo tempo vou esperar mais um pouco o importante é que seja no mesmo tempo as duas panelas eles fazem o teste lá numa velocidade incrível no vídeo não mostra direito então eu já estou tentando fazer pra vocês aqui sem cortes eu uso essa panela eu uso bem mais a de vidro eu prefiro a de vidro as pessoas perguntam mas qual é melhor eu prefiro a de vidro porém não acha nova mais eu não sei por que parou de fabricar tem uma marca aí acho que no Luminar que se não me engano está fazendo mas é caro cada panela é caro mas eu prefiro a de vidro por questão não sei pessoal eu a comida me dá uma impressão que fica um sabor melhor na de vidro principalmente no arroz assim que é o mais tradicional parece que preserva melhor o sabor não sei dizer pra vocês porque eu tenho essa impressão mas pode ser só uma coisa minha vou esperar um pouco porque pode estar muito quente pra pôr no copo ali eu prefiro a de vidro mas só que tem esse porém a outra é muito mais resistente a vidro ela já é mais frágil acho que a a de vidro por exemplo você tem uma comparação entre a de vidro e a a cerâmica por exemplo cera flama a de vidro tem mais resistência que a cera flama porque a de vidro ela já houve casos aí já vi vídeos de bater e ou chegou até mesmo cair e não quebrou já a cera cera flama tem vídeos aí que eu vi que a pessoa bateu lavando ali na pia bateu meio forte ali já e já quebrou teve um pequeno corte no vídeo aí tá pessoal mas é porque eu tô gravando em 4k no celular então o vídeo é limitado em 4k tem um pequeno corte aí que eu queria gravar em 4k pra vocês verem é verem com mais qualidade o teste bom aparentemente aqui os dois copos são iguais a cor tá bem parecida deixa eu ver se vai focar aqui agora vocês podem ver que tá tá extremamente idêntico vai ficar um tempo que as vezes vai desfocando aqui eu também não gosto de ver coisa mal feita tá pessoal eu sou nessa parte de vídeo tanto de culinária eu gosto de esses vídeos mal feitos aí não é comigo não por isso que eu tô fazendo o mais certo possível pra vocês verem olha tirando do branco lá e tirando do branco esse outro eu vou tentar fazer melhor tirar esse daqui porque esse aqui tá atrapalhando um pouco agora sim não tem diferença esse aqui esse aqui vicalina lado direito vicalina visions não existe diferença agora se não existe diferença sim eu não vou querer ver a questão do sabor sei lá eu acho meio estranho isso daí se é que solta resíduo com bicarbonato resíduo se fosse no caso de uma panela de alumínio eu não ia querer saber o sabor agora meio curioso que eles falam que fica muito forte só tomei ó testei esse aqui é horrível não sei se é o gosto do bicarbonato mas é horrível passar uma água na colher até com um paninho aqui pra eu cuspir vamos ver aqui da de vidro vou fazer mais uma vez deixa eu tirar uma dúvida aqui e não sei se é Olha. Vou confessar vocês, da Vision tem um gosto horrível, tá muito mais forte, forte mesmo. Até fiquei na dúvida achando que seria a prova da sequência depois do outro, que o bicarbonato seria o gosto do bicarbonato, mas não é não, ali tem um gostinho do bicarbonato, certo? Que é o gosto dele, mas aqui é um gosto bem horrível, um gosto muito estranho. Mas não sei dizer se é a reação do bicarbonato com o metal, entendeu? Também não sei dizer que o gosto é, horrível é, e que ali não tem esse gosto estranho, tem o gosto do bicarbonato. Mas aqui tem um gosto extremamente horrível da Vision, é ruim mesmo. E na questão da cor, vocês viram que não tem diferença, eu acho que é a cor do bicarbonato. no paladar já tem esse sabor aí, que eu não sei dizer se é uma questão da reação do bicarbonato com o metal. Mas é isso daí pessoal, eu desafiaria a Royal a fazer o teste com uma panela nova e outra panela nova de um aço inox de qualidade para ver essa questão. Mas é isso aí, se inscreve no canal, paz de Deus no coração de todos, saúde a todos e qualquer coisa comenta aí que a gente tenta responder. Tchau, tchau.